O estádio Albertão está pronto para competições estaduais e nacionais. O corpo de bombeiro esteve no estádio fazendo a vistoria. O estádio está muito bem, ele está funcionando, os principais equipamentos necessários estão funcionando. A gente verificou a parte de iluminação de emergência, para no caso de noite termos um blackout, alguma coisa que chegue a faltar energia. Tem toda a iluminação da saída de emergência perfeita, a sinalização. O coronel Emílio Oliveira tranquiliza, afirmando que o torcedor piauiense pode vir tranquilo ao estádio Albertão. A gente está esperando alguns trâmites também, algumas documentações, mas o estádio está liberado pelo corpo de bombeiro para ter jogo. Com a vistoria, o coronel deixou claro que alguns pontos terão que passar por manutenção, mas nada que possa atrapalhar a presença do público no estádio. O próximo jogo é 4 de fevereiro, daqui para lá com certeza essas pequenas pendências que existem vão ser sanadas.